É, as notícias falsas são as maiores inimigas da democracia. São mentiras que confundem a população e podem, inclusive, prejudicar as eleições. Como a gente está entrando aí na reta final do período eleitoral, né? A gente resolveu desmascarar algumas delas. Assim que passarem as eleições, as cidades vão fechar. Um lockdown total, com proibição até mesmo de serviços essenciais, como farmácias e supermercados. Ficou assustado? Calma, não há motivo para pânico. Isso não passa de uma notícia falsa que tem circulado por aí. Ufa, estava preocupada, pensei que era verdade. Mesmo essa informação falsa tendo se espalhado rapidamente nos grupos de WhatsApp, o governo de São Paulo já esclareceu que atua com plena responsabilidade e transparência no combate e controle do coronavírus. sempre amparado pela ciência. E que o Plano São Paulo, que analisa a abertura e fechamento dos serviços nos municípios, é respaldado por critérios técnicos, análises e pareceres do centro de contingência. Mas as mentiras espalhadas pela internet, quando se fala de eleições, não param por aí. Uma delas é que as urnas eletrônicas não são confiáveis. E ó, muita gente já escutou essas aqui. Eu ouvi falar que as urnas não podem ser auditadas. Que as urnas têm um programa para ser alterada. O nosso sistema eleitoral aqui no Brasil tem uma preocupação muito grande. E há quase duas décadas que a gente vem sendo modelo, né? E usando, sendo copiado por outros países, de tão seguro que é a urna eletrônica, né? A urna eletrônica tem todo um cuidado, tem todo um acompanhamento anterior. É um sistema especial do Tribunal Superior Eleitoral. Então é muito difícil ser copiado. Não tem conexão com a internet. Então, hacker, entrar na hora, alguém mudar, não é possível. E se você acha que as barbaridades que o povo inventa acabam por aí? Ah, não mesmo. Quase certeza que você já ouviu que idosos não precisam votar. Isso é mentira. Todos os idosos poderão votar normalmente no período da manhã, que é o horário preferencial que foi adotado para eles. Após esse período, eles também poderão votar. Mas a gente pede que preferencialmente compareçam das 7 às 10 e exerçam seu direito de voto.